E aí galera, beleza? Hoje vamos recomeçar nossa campanha aqui com os Sassanidas, e eu fui atacado aqui em Sinop pela tropa do Capitão Tiberius, tá, dois arqueiros, vamo lá! Vamos ver o que a gente pode fazer hoje aqui, eu consertei aqui o programa que estava dando da tela, eu podia ter continuado com o Tioca, era só não ter destruído aquela... Aquele... esqueci o nome, aquele tempo, tenho quase certeza que eles vão aparecer por aqui, deixa eu trazer minhas tropas pra cá, aqui, apesar que esses lanceiros em nada, eu acho que era melhor não ter nada. Lá no sul, deixa eu mandar aqui, beleza, e... não, vamos atacar direto, ok. Vocês aqui... vou colocar aqui então. Vamos lá? Vamos ver o que ele tem aqui. Ahn... Limitanei, limitanei, limitanei... Eu acho que eu não sei o que é, mas pode me dar problema, eu acho. Vamos dar uma olhada na carga... Isso aqui é camelo? Ahn... Não tem. O que são essas tropas aqui deles? Os colegas inimigos corrigem! Levam-lhes do campo da batalha! Um deles já foi! O general inimigo foi morto e seus homens perdeu muito. Continuando! 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 Aqui! Beleza! Eu posso tomar essa cidade hoje! Beleza! Vou voltar isso aqui rapidamente. O outro deixa eu ir perseguindo por enquanto. Beleza! Aqui terminou! Volta! Vontade de começar tudo de novo só para aumentar essa quantidade aqui do batalhão. Eita! 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 A troca de catafrato? É sério isso? Beleza! Deixe-os do campo e dê-los nada mais! Beleza! Ah, como que a vitória foi clara, velho? Deixe-os do campo e dê-los nada mais! Ah, extermina essa porra aí, velho! Ok, ah! Beleza! Se eu tirar o templo, vou ficar com menos dez de ordem pública. Ele é paganista e cristianista. Eu vou segurar um pouco mais ainda esse... Esse... Esse tempo. E depois eu aumento. Deixe-os do campo! Deixe-os do campo! Deixe-os! Deixe-os do campo! Deixe-os do campo! Deixe-os do campo! Deixe-os do campo! Eu lembro dele estar fazendo um exército aqui para ele, as outras unidades, ó! Aqui tem dois, e aqui ele está fazendo mais dois. Beleza! Então se eu tomar cesárea eu acho que já vai melhorar minha ordem Deixa eu ver aqui, Assania, Sicília, tá, essa aqui é a cidade, então tem essas três cidades, Galáctia, Aseana, deve ter uma por aqui, e eu devo ter uma aqui embaixo, Então é só uma cidade aqui em cima, Beleza, eu achei que ia perder esse exército, se ele me atacasse com essa tropa aqui eu ia perder, vamos dar uma olhada, Preciso dar um jeito de recrutar tropas aqui para tentar avançar, Antioquia, se eu for tentar atacar com essa quantidade de exército aqui eu não vou conseguir ganhar, mas cesárea talvez eu consiga, vamos fazer o seguinte, vamos recrutar mais um desse, Ah, agora que eu exterminei a população aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa, Esse aqui faz conversão, não faz? Ah não, aqui, beleza, vou fazer esse, ok, Aqui tem três tropas, posso mandar as três para lá no boss? Ele está em low, vou brotar uma tropa aqui no adiante, Ah, desse aqui mesmo, no próximo turno não vai dar revolta, Beleza, chega lá, Está vindo, aqui está vindo, Ok, vamos para a construção então, Aqui vai Liv Spearman, Cameriders, Ah, eu tenho camelos aqui né? Ou Mountain Javelin, Isso aqui é a minha maior cidade, Aqui eu já posso fazer aqueles, aquela infantaria, Aqui ó, Sugijian Warriors, Até que são bons, Aqui, City Barracks, não posso fazer, Então é a partida City Barracks, Nossa, é sério? Só no quarto? No quarto? Nossa, é muito sacanagem velho, Então vou ter que me virar com aquela porcaria ali na maioria das cidades, Ok, faz esse, Porque eu não tenho muito dinheiro também né? Aqui, Apesar que o porto aqui não está servindo para nada, Porque não, Faz esse, Ok, vamos, Vamos mudar o turno? Vamos ver se ele me ataca ali, Não atacou, E saiu de Antioquia, Apesar de um outro espião aqui embaixo, Provavelmente ele está indo tentar retomar aquela cidade ali, Ah, falei? Ok, Eu vou ter que atacar essa tropa, Só tem três, O que que tem aqui? Não aparece, Deixa eu pegar esses quatro, Não, Aqui, 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 Eu não sei se eu vou conseguir voltar no próximo turno, Ainda está em 70, De frente, Deixa eu mandar um, Extremamente com menos tropa, Ele tem mais ordem pública, Limita Neiko e Arqueiro, Então eu vou mandar esse e esse aqui, beleza, ela atacou eles no final do turno, como que eu consegui mais ordem pública tirando o tropa? Vamos para as construções, então eu vou ter que me virar com cavalaria mesmo Faz esse aqui, quanto que eu tenho? 900 Aqui não tem dinheiro, tem esses dois aqui, mas... Isso aqui não vale nem a pena fazer, Sibinari, ah não, Sibinari é bom Vou fazer esse, consegui deixar todos construídos, beleza, o que é que tem aqui em baixo? Arábia inferior, deve ser uma cidade só aqui Tem um assassino ali, espião, beleza, mas tem mais dinheiro que tinha 100%? Ardem pública 70% Ok, vamos dar uma olhada aqui Ah, achei, ó, Efesos, Asiana, ok, e aqui em cima é o que? Who shall die this day? He's dead Vê isso? Oh my, eu gostei desses espiões aqui Moving to position, no more moves, sir Beleza, a sirenai, é, tem essa daqui, esse daqui e esse aqui Deve ter mais um aqui, ssssssss Talvez, ainda Ok, vamos atacar Ataca! Beleza, vamo lá Eu vou, eu vou fazer esse daqui no manual, porque... Eu não quero perder tanta tropa, no automático vocês sabem né, o automático gosta de ferrar a gente. O inimigo está aqui! Vai estar na batalha. Onde vocês estão? Beleza, chego aqui. Chego aqui. Beleza, deixa eu chegar aqui. Aguenta ai, aguenta ai. Amiga! E aí? Terceiro! Será que ele mandou os arqueiros na frente? Ate! Beleza. Beleza, 17 Vamos Acho que eu perdi mais tropa no charge do que na batalha Olha lá, eles estão morrendo no charge Beleza, cadê os arqueiros? Tinha certeza que ele estava atacando Ele vai morrer por causa que não tem onde escapar Beleza, volta lá Deixa eu ver, acho que eu vou recrutar mais um desse Noma de arte cavalo Ok, aqui, recrutou as tropas Chega lá Beleza Não é o melhor, né, que eu podia ter, mas É, porque é mandado aqui Até aqui Por terra ainda, né, porque demora pra caralho isso Mas tá bom, né Deixa eu pegar aqui e fazer O que que tá faltando ali Já tem uns 5 cavaleiros, cara 128 Não tá tão caro, não E eu não tenho como enfrentar essa infantaria deles Vamos fazer dois aqui Acho que eu só tenho essa cidade aqui, né E dois aqui Eu tenho que tentar tomar a Antioquia de novo Eu sei que se eu te atacar agora Eles vão voltar em um turno Com aquele exército gigantesco Então não adianta Eu vou esperar mais um turno Ver se eles somem daqui Pra eu tentar tomar a Antioquia de... De... Rapidamente Beleza Então Vamos Finalizar o turno Vai tentar me matar de novo Conseguiu? Não Olha lá o exército deles Ok Fim do turno Perdi tudo o dinheiro que tinha Arsacia Preciso de 3,200 O próximo turno eu faço, então Ok Cantais As duas tropinhas Beleza Vamos pegar aqui Olha lá os exércitos dele É exatamente aqueles lá que eu previ que ele ia me atacar Eu não sei se é uma boa eu fazer isso, mas Vamos pegar aí Ou ele vai tentar retornar essa tropa Ou ele vai tentar me atacar Eu serve o seu reino Deixa eu colocar aqui Não sei nem porque ele está com esse exército aqui Mas em um turno eu consigo tomar a Antioquia Ok Chegando lá Ok Chegando lá Ok Agora já não posso tomar mais cesárea Ok Ok Deixa eu tirar um Eu vou espirando aqui Nossa cara Ele manda É 2 full stack Cara No mínimo isso aqui Nossa 10 de lancer ainda Não tem como vencer essa tropa aqui Eu vou chegar em dois turnos E eles também Eu vou esperar um turno E um turno Se ele pelo menos mover dois dessas unidades pra cá Talvez eu consiga vencer Talvez Deixa eu fazer Eu não posso fazer cavalaria aqui Que saco Um, dois, três turnos Um, dois, três Três, três turnos também Se eu conseguir pelo menos desviar a atenção de uma tropa já eu se sente É só aqui né Que aumentou E aqui que tinha acabado Beleza Próximo turno Olha lá Vamos ver se ele Me ataca Ah Desvio Tá voltando um exército Beleza Então eu tenho um exército Até ele chegar ali Ok Eu tenho um turno Aqui ele tirou o exército Moveu pra cá esse Esse aqui até que não é tão difícil de matar Mas Tá vindo mais quatro Vou ter que deixar mais uns dois ali Vou ter que mover aqui Vou deixar esse aqui Esse aqui me alcança E esse aqui também Vamos dar uma olhada no que eu vou batalhar Dois comita-tentes Beleza Três comita-tentes E dois Limita-nei Com três cavalarias auxiliares Nossa Legio Lancer Esse aqui é fortinho E mais uma tropa que tava aqui Que fugiu Que sumiu Eu não sou tão esperançoso De achar que ela foi pra Pra essa Território aqui Se eu tomar agora Vai ser difícil hein Cinco pra um Arrisco Arrisco na alto Uh Perdi pouco Ótimo Beleza Vamos ver onde tá essa tropa dele Exterminar a população Ela foi pará Ela foi parábia mesmo Ok Recrutamento Nossa Ótimo Faz um desse Retreina tudo Em um turno E um desse aqui Aqui é Ah eles já tão virando os oratristas Já tem 20% Por isso que a ordem pública não tá tão ruim Aqui Deixa eu pegar aqui na Arsárcia Fazer esse O que eu vou fazer aqui? Camel riders Esses caminhos Não parece ser tão bons Sete por quinze Esses binários são muito melhor Apesar que eles são mais rápido Ah tá Eles são bons Quanto a cavalaria aparecer ali Por isso que eu tô tomando um pau deles Vou fazer nada aqui Por enquanto E aqui eu vou fazer Esse aqui Vou fazer arqueiro A cavalaria arqueiro Ok Dividi as tropas dele Ele provavelmente vai me cercar com esses dois agora Ok Chega aqui Aqui tem uma cidade Se não me engano Elipsis Magna Eu até não trocar de nome Pelo menos Dom Rame 1 Elipsis Magna Opa Minimizou Minimizou aqui Ok Ok Vamos pro próximo turno Ah tá Eu tinha que mandar um Ah tá Já tá vindo aqui O Roroxalane Beleza Vamos lá Ok Os Roroxalane Ok Acerta a cor de comércio Você não quer uma aliança? E se eu te dar mapa da informação Por mapa da informação Com aliança Ah não Não querem Não me atacaram? O que aconteceu? Retornaram a tropa Péssima decisão Ok Eu tenho dois turnos Ainda estou preocupado com aquela tropa que estava aqui Ok Você Chega aqui Daí você consegue ver tudo isso aqui E você Vem para o sul E agora? E agora? Ok Chega aqui Asanya Asanya Eu não achei Asanya É aqui É aqui Então É um, dois, três, quatro Cidades aqui Ok Mate esse capitão aí Só pra treinar Vai Final do turno Ganhei quatro mil agora Beleza E Recrutamento Ok Ainda tem quatro Quatro mil de população Aqui Faz esse Deixa eu tirar o arqueiro E colocar um desse Ah, depois terminar Senão não adianta Ah, aqui é? Ciprus Tem outra cidade aqui Então Merchant's Quarter É tudo a construção Aqui é muito caro Aqui é um turno E já chego ali Ok Eu consegui Chegar aqui com essa tropa Pelo menos Só que não consigo fazer Cavalaria ainda Vamos ver aqui Ele dividiu as tropas, né? Ah não Ele só juntou Essa aqui vai ser chatinha De enfrentar Deixa eu pegar e fazer um Full Stack Então dê Ele não tem Eu não tenho Cavalaria aqui Pra bater a dele Tem duas aqui Mas não vai adiantar Com esse seminário Vamos fazer o seguinte Vou pegar esses camelos Vou retornar Não adianta pra nada agora Vou atacar a cesárea E eu tenho quase certeza Que ele tem um outro exército Aqui em cima Minhas eyes are yours Minhas eyes are yours Não adianta atacar cesárea Mas se eu atacar tarsos E cesárea ao mesmo tempo Talvez eu divida as tropas dele Talvez, né? Ou talvez ele me ataque ali Com as duas tropas Em um lado só Se for o segundo caso Eu pego e E retorno A minha tropa Ele tem outra cidade Aqui embaixo Egitos e Sirenaica Ou tá aqui Ou tá aqui Normalmente o Home 1 Ele pega e coloca Essas cidades Bem em cima Desse negocinho aqui Ok Ok Vamos Para as construções Camel riders Archery rangers Praticamente não faço Arqueiros Tá difícil fazer aqui Essas construções Tá difícil fazer aqui Essas construções Fazer esse então Será que eu vou ficar Sem dinheiro mesmo? Eu consigo Cercar em outro Consigo Ok Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Mandou as duas tropas Para cesárea E Ancyra rebelou Chega aí Beleza Todas as torrezinhas Construídas Ele vai cercar Ancyra Ele não chega em um turno Em Tarsus E ele tem uma tropa Vacilando aqui Ok Vamos primeiro Lidar com essa tropa Aqui Um Um Dois Três Quatro Beleza Vamos embora Ok Eu vou pegar Duas E quatro Vou cercar Tarsus Eu já não preciso mais de espião aqui Mas você pode vir pra cá Ninguém vai ver Eu vou pegar Nossa cara Não dá pra ver nada Aqui nesse negócio Mas tem três cidades aqui Essa aqui tá rebelando Palestina Eu lembro que ele tinha uma tropa aqui Acho que ele foi atacar a Arábia Rebelião ou pior Império Eastern Empire Rebels Império do Rebel Rebeldes Império do Leste Ok Perdi três duzentos Anunciamento da facção Construções Reportadas Ok Vizinho Antioquia A tropa A Alemanha declarou Que saxões E Sarmatian São Seus aliados E mais um de comando Quando ataca Beleza Vamos Dar uma olhada aqui Beleza Nenhuma tropa aqui Provavelmente ele vai tentar Retomar Ancira O que eu não faria Ou faria Assassin O que é Com esse bando de tropa aqui me atacando Eu não faria Ah tá Não dá pra passar aqui Melhor ainda Então eu consigo liderar minhas tropas sem se preocupar com esse aqui Vem aqui matar esse pra conseguir manter o seu nível Beleza Mais um de Viscu Uh Bichão é Perigoso He's a dead man 90% Beleza Deixa eu fazer 30% Retraindo Faz mais um camelo Ah Tá construindo Vai fazer cavalaria Vou fazer aqui Faz esse aqui Beleza Que que é Ah tá Ele tá retornando Ok Deixou Entrar ali Aqui faz camelo Não E aqui Aqui Também não E aqui Aqui faz Beleza Vou ter que voltar lá Pra Antarsk Arsakia Dar uma olhada aqui no financeiro Beleza Vamos ver o que eu consigo fazer O que acontece no próximo turno Eu não acho que é essa cidade Será que tá aqui mesmo? Tá te bloqueei Beleza Os Godos Os Godos é aqui Se não me engano Os Hunos Deve ter atacado Os vândalos Tomaram tribos Lazig Como homilado Cara É sério que eles pegam Uma tropa aqui Uma cidade aqui no meio Que não serve pra nada? Eu nunca joguei De De Como fala? De tribo Aqui nessa Desse 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 jogo Acho que é a primeira vez Que eu tô jogando isso aqui Na verdade Uh Dá uma olhada Seria uma boa Se eu atacasse ele Ah não Alcanço Recrutamento Ele voltou as tropas ali Beleza Chega ali Agora vai você 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 E você E você 65 Deixa eu pegar Essas duas cavaladinhas Então O que que tem lá? Deixa eu Vamos ver esse aqui 70 Beleza Chegou ali Ataque Sétilment Under siege Três cavalaria Vou atacar esse Na mão Mesmo Chega aqui Ah agora sim Agora eu gostei desse espião Beleza Não tenho problema de ordem pública Não preciso 15% de felicidade Não Nada que dê felicidade Nada que me dê dinheiro Recrutamento Recrutamento Também não Square Ordem pública Vou fazer aqui Esse Ok Pelo menos eles Fizeram um gargalo Aqui pra mim Tomando esse aqui Eu posso avançar Ah tá Vou ter que tomar agora Tá voltando com essa tropa Tomando esse daqui Eu posso avançar E tentar tomar Acertar esses exércitos Ok Vamos lá Nossa Eu tenho Um Ariete O cara vai ser na sorte 5 pra 1 também Com um Ariete Não vou poder atacar Tem que ser auto resolve Atar com um Ariete Eu tinha quase certeza Que aquele Ariete Ia queimar Não é por nada Mas Eu tenho quase certeza Ok Então agora Beleza Se eu tirar esse daqui Não vai pra 60 Fica aí Beleza Se eu conseguir Se ele me atacar No próximo turno Apesar dele ter bastante cavalaria Ele não tem nada já Ele não tem nada de infantaria Ele tem 4 infantaria Apesar que 4 infantaria Eu acho que arregaçam uns 8 meu Só que a minha cavalaria É mais forte que a dele Com esses 2 exércitos Eu consigo ver se esse aqui Beleza Apesar que aqui Eu não posso fazer mais esse Mas faz esse então Esse jogo aqui Normalmente ele não deixa Você colocar mais de 6 mil soldados na tela Você pode até ter o melhor Processador do mundo Ele não deixa Ele fala Você não vai ter Você vai Passar tanto rebelde Tem que passar por aqui Ele pega esse daqui Ele não deixa Você é força de entrar E você tem mais de 4 a 6 mil soldados na tela Não adianta Faz o seguinte Juntar 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 E juntar Juntar Aí eu só recruto Retraindo Beleza Vamos lá Não me atacou Cara Mas Você tá um pouquinho Nútil Beleza Mata aí Ah Ele retornou Então é agora Vou ter que atacar Essa tropa Beleza E Foi morto ele Ok Só que ele tinha Um outro exército Aqui Ah Tá Foi pra cá Por algum motivo Ele quis Vim aqui Ele consegue Voltar em um turno Não Ok Vamos ver se eu Deixar um Sai aqui Eu não sabia Se tava no rápido Ou não Valeu Peraí Tá Vamos colocar Esse aqui Ah Vamos colocar Esse aqui 55 Mais um só Esse aqui Beleza E faz Esse aqui Pra ganhar Não É Faz esse Ok E eu vou ter Que trocar Essa tropa Agora É Sério Que não tem Nenhuma tropa Ali Deixa eu ver se eu consigo Chegar antes De se rebelar Ok Vamos atacar Esse aqui Então Deixa eu chegar Aqui Deixa eu chegar Com essas Três aqui E eu vou Atacar Vamos só O que eu posso Fazer com esses Três mil Ah Nada Nada Lá não vou Fazer nada Tá vendo Aqui Essa tropa Aqui É forte Essa Deve ser Aqueles Comitatentes Que eu Fiz Rebelde Se eu não Tivesse Feito Isso Não Estábulos Arscrata Cotais Faz Esse aqui Sinop Tarsos Ok Pode tirar Esse Fazer esse Ok É a batalha Agora Ah é sério Isso Você fugiu Dois pra um Eu vou Lutar Essa Peraí Deixa eu juntar As tropas Talvez Seja a última Batalha De hoje Nossa Isso aqui já tem Prateado Aqui Da bem Que eu tenho Bastante lanceiro Aqui eu vou Precisar Três Três Aqui Três Ok Vamos lá É sério Isso Ok Chega Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um Que Vi Vamos lá Propantar! Units. March! Get on level! Move out! We are men! Units! At the number! Units! 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 Move! Move! Ah, você tentou me atacar no... Antes que eu pudesse ficar certinho, né? Beleza. Ah, eu destruí umas tropinhas boas dele. Como ele está atento? Quatro tropinhas boas dele. É hora, vamos lá. Estou bem. Estou bem. Estamos atrás. Deixando ali no meio. Deixando ali no meio. Deixando aqui no canto. Todo mundo correndo Ok 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 O que está faltando vencer? Ah tá, essa tropa está cercada Ok 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 Poderia sair do campo de batalha Morreram todos Morreram todos Eu acho Ah sobrou 40 mas eu acho que eu vou destruir o exército Ok Beleza Nenhum exército ao norte Tem um vindo ao sul Ok 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 Volta aqui 25 Nossa Eu devia ter destruido aquela igreja Toda vez que eu destruir a igreja acontece essa merda Eu acho que eu vou ter que perder essa cidade e atacar de novo Ok, vamos trocar o turno Ah, eu tenho 2 mil ainda, nem tinha visto E o Zé nosso E o Zé nosso Esse aqui Ele aparece como trade ali mas não adianta, você tem que ter outra cidade Pra fazer trade com você Não adianta nada Não adianta nada Beleza Esse exército aqui vai ser chatinho Eu vou tentar me vencer Minha velha Entendem 75 75 75 75 Vamos ver se eu acho aqui os Os outros Ok, só sobrou cesárea para atacar Vamos ver se ele me ataca, 11 unidades, é mais fácil manter o cerco aqui, beleza, próximo turno, ah filho da mãe, sabia que tinha o trazerso ali, uuuuh, mercenário, mercenário, acho que não vai ser tão difícil vencer não, mas eu fiquei meio sem tempo agora de tentar atacar essa batalha, então vou encerrar o episódio por aqui, espero que vocês estejam gostando da série e até a próxima, beleza, valeu, falou.